Sim, lá na Amazônia. Puta que pá. RACUNA MATADA! E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Surpresos com a publicação no Diário Oficial da última quinta-feira que o nosso governo simplesmente queria extinguir a Reserva Nacional de Cobre e Associados. A RENCA! Lá na Amazônia! Coitada da Amazônia, vai sobrar nada. Mas e se eu falar pra vocês que as mineradoras canadenses já sabiam desse spoiler aí, há uns cinco meses atrás. Sabe aquele amigo seu do Game of Thrones que baixou o episódio pirata, postou desse tamanho no Facebook tudo que ia acontecer? Então, mais ou menos assim. Porque em março, o senhor ministro de Minas e Energia, o excelentíssimo Fernando Coelho Filho, anunciou a empresários canadenses que essa área de preservação amazônica seria extinta. e sua exploração leiloada a empresas privadas. Parabéns! Enquanto a nossa natureza aqui é destruída, o nosso povo, ó, vive as mínguas das migalhas desses nobres empreiteiros. Só que não. Você não tá ligado que a área é maior que a Dinamarca? E existem nove unidades de preservação dentro dela. Três de proteção integral, quatro de uso sustentável, e mais duas aldeias indígenas que novamente vão ser dizimadas. Escondidas ali das grandes mídias e dos olhos da população aí do Big Brother, né? Porque enquanto você tá aí focado nessa putaria política que estão pras capas dos jornais, tá rolando um brechózinho, sabe aquele de garagem, aqui no Brasilzão. Vamos vender tudo pelo preço pagar, né? Vale cinco, paga dois, leva. E de acordo com o relatório da WWF, menos de 30% dessa reserva estão acessíveis à exploração mineral. Ou seja, 70% delas estão dentro de áreas protegidas. E mais, o relatório concluiu que existe um potencial risco de conflito entre os interesses do setor mineral e da preservação da natureza. AVA! Olha aí, essa marca era uma empresa, ó, super confiável de boa no que deu, ou no que tá dando, porque até agora lá ninguém resolveu bolhubas nenhuma. Vai ter gente pra cara entrando, saindo, dentro dessas áreas a ver sem controle algum. Aí vem mais desmatamento, tráfico de animais, corte legal de pau, incêndio, cumprir a vida. Mas o governo afirma que todas as áreas de proteção serão mantidas, já que a nossa legislação não permite a exploração desses locais. Se a nossa legislação funcionasse de verdade, não é? Bento Rodrigues, Mariana, já pensou? Mas na prática a gente sabe que não vai ser muito bem assim, não. A turma lança um programa pra revitalizar a indústria mineral brasileira, não dando a mínima aos resultados a longo prazo pra nossa população, que já morre contaminada pelos produtos químicos usados nessa indústria. Entendeu, mano? Ou para a própria biodiversidade, que é estuprada, raptada, esfolada pela falta de competência pública em fiscalizar e aplicar as leis existentes. que tal começar a aplicar o que já existe? Porque esse troço fica aí na calada da noite e nada mais, nada menos que é um aceno do nosso governo dizendo que ele está disposto dar aquele jeitinho, sabe? As poucas barreiras que ainda restam e ligar o... Foda-se! Foda-se! Afinal, em paralelo, corre ali no Senado um projetinho de lei do excelentíssimo senador Romero Juca, esse mesmo que tenha uma das filhas sócia majoritária em uma dessas empresas de mineração, que flexibiliza a exploração mineral em terras indígenas. Sério? Mas por que será um investidor compraria uma área de concessão onde grande parte dessa área não pode ser explorada? Ainda! Entendeu? Até a modelete Gisele Buchen Bicham Bicham Tuitou que essa medida é uma vergonha! Estão leiloando a nossa Amazônia! Queridinha, comer carne também ajuda a financiar o desmatamento lá, viu? Só pra avisar mesmo. E ainda somos obrigados a engolir que esta reserva não é um paraíso como estão tentando fazer você acreditar. Ah, é! A Amazônia está sendo picotada, rifada, leiloada, dada de troco quando não tem bala? E o senhor ainda acha que pra biodiversidade que tenta sobreviver em meio a esse caos aquele local não é um paraíso? É? Então vamos transformá-lo num? Ou o que acha do seu legado você criar um paraíso? Afinal, em junho desse ano, a Noruega, que era o maior contribuidor para o fundo da Amazônia, deu um basta e cortou os 196 milhões. Tipo, sabe aquele pai que está com o saco cheio de pagar as cagadas do filho quarentão? Chega? Pra mim, deu. Tem isso. E fique ligado porque a TV não vai mostrar essa novela ou melhor, esse filme de terror que está passando lá na Amazônia há muito tempo. Quer mudar essa realidade? É simples. É só você repensar os seus hábitos, rever os seus conceitos, mas muda. Fazer alguma coisa. Só não seja indiferente. Isso mesmo, é fora tema. É fora tema e tudo bem. Agora, fora bife do seu prato, que também ajuda a financiar esse desmatamento, mais de 90% não, né? Então, fora bife do seu prato. Não fica bravo não, aproveita o momento para refletir. Ah, e Valéria, queridíssimo, obrigado pela sugestão de tema, viu? Fora bife. Gostou do vídeo? Curte aí, compartilhe, ajuda a gente a somar nessa ideia e fique à vontade. Só não seja indiferente.